E aí pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Drac Tutoriais E no caso, hoje aprenderemos mais um vídeo Mais um efeito aqui no vídeo, no Adobe Premiere C6, no canal Drac Tutoriais E agora, o que nós faremos? Vamos aprender a fazer um efeito de, com nome, censura Um efeito de censura É um efeito bem simples, rápido, mas é muito importante Porque vai que você use futuramente em algum dos seus vídeos Então, vamos aprender a fazer Primeiramente, temos que saber o que é que nós queremos censurar Vamos lá, exemplo, aqui eu vou censurar o meu rosto Esse aqui sou eu, infelizmente Mas não vem, vamos lá Primeira coisa que você fazer é o seguinte Nós vamos ter que ter o vídeo Você acha um vídeo aqui para a timeline? No caso, aqui está a timeline E digamos que eu quero aqui, neste vídeo Neste vídeo que eu já cortei Ter uma censura Porque, digamos, vai aparecer o rosto de um cara que não vai aparecer no vídeo Você está filmando a rua, por exemplo Então, o que é que nós vamos fazer? Mas vamos pegar... Ah, é claro Quanto mais partes você quiser censurar Mais vai ter trabalho Então, eu quero censurar uma parte neste vídeo aqui, da timeline Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar este vídeo aqui, este vídeo com áudio Ctrl C Aí vem aqui, provavelmente vai estar assim o seu vídeo Vai estar assim, vai estar mais claro o vídeo 1 e o vídeo áudio 1 Aí, no caso, você vai fazer o que? Você vai desmarcar o vídeo 1, clicando em cima O vídeo 2, você vai marcar, que está em branco E o áudio 1, você vai marcar agora o áudio 2 Você vai colocar no comecinho e Ctrl V Com isso, você colou e duplicou ele, de certo modo Um em cima do outro Então, o que você vai fazer agora? Neste vídeo aqui, de cima É que vamos aplicar o efeito Você vai pegar E, no caso, aqui vamos na ferramenta de efeitos Vamos em Video Effect Vamos em, cadê, cadê, cadê? Key Ó, ferramenta de Key Tá vendo, ó Talvez o mouse não esteja em cima Mas é Key E, por último, escolha a opção de 8 Points Garbage Ou pode ser 4 Points Mas eu prefiro 8 porque é mais detalhado E mais, digamos, arredondado 8 Points Garbage Então, vou escolher aqui em cima 8 Points Garbage Cliquei O que nós fazemos agora Nós vamos pegar E colocar aqui Todos os efeitos marcados Tudo isso aqui vai estar marcado Tudo, tudo Marca isso aqui, isso aqui Primeiramente Vamos no comecinho do vídeo Digamos que isso aqui é o comecinho do meu vídeo Isso aqui é o comecinho do meu vídeo E, digamos, que eu queira É... Então, eu vou pegar Clicar em cima E, bem aqui, ó Quando você clica em cima do efeito Em cima do efeito 8 Points Vai aparecer um circulozinhos nos cantos do vídeo E agora é nesse circulozinhos que você vai ter que colocar o seu efeito No caso aqui, ó Vou arrastar pra cá Vou arrastar pra cá E, no caso, você vai arrastando um por um até a parte que vai censurar Eu aconselho você arrastar mais do que o normal Exemplo Eu quero censurar o meu rosto Mas eu ultrapassi mais do meu rosto, ó Eu quero censurar apenas o meu rosto Mas eu estou ultrapassando além do meu rosto Então Vem pra cá Vem pra cá E tá lento, meu Deus É, vem pra cá Feito isso O que você vai fazer agora? Você vai bem aqui Na ferramenta de Blur and Sherpa E você vai escolher a ferramenta de Gaussian Blur Gaussian Blur E você vai arrastar pra cima do vídeo que nós cortamos E pronto Vamos ver o que vai acontecer agora Você vai pegar E aqui na ferramenta de Gaussian Blur Você vai aumentar De 0 para 30, por exemplo E no caso Não foi muito Vamos colocar 100 Pronto E no caso Censurou meu Olha que legal Ela tá censurado Só que tem um detalhe, ó Sempre com atenção Se eu vou mover o vídeo Como acontece O God Ele está Olha que já foi isso Ele do nada Ele do nada Tá aqui E no final Ele vai aumentando Sozinho Por que isso? Porque nós não configuramos direito O Headpoints Garbage Vou fazer o que? Bem aqui, ó Pra perceber Do lado do efeito Tem essa ferramenta de Keyframe Bem aqui, ó Onde tem esse keyframe aqui Tá vendo, ó Nós vamos apagar Isso aqui, ó Isso aqui foi o que nós escolhemos Isso aqui foi o que nós fizemos Aí tem isso aqui Que não é bater Aí eu vou clicar aqui Apagar Selecionar 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 Teclado Agora eu vou selecionar Isso aqui, ó Ctrl C E vou até o final E Ctrl V Pronto Então, agora tem um detalhe importante Um pequeno detalhe Mesmo assim, ó Só pra dar atenção Eu me movo E quando eu me movo Às vezes, ó Aqui, ó Às vezes não fica no local certo Então, o que você vai fazer, ó Vem aqui, ó Aqui tá desfocado Então, vou apenas clicar aqui Pra poder duplicar a camada Ó, duplicar E agora, exemplo Daqui pra cá Eu movo um pouquinho Então, o que eu vou fazer Eu vou clicar em cima E vou arrastar pra cá Um por um Oh, coisa chata Aí, move Não, como é que O que eu tô fazendo Aqui Pronto Eu vou movendo, ó Vou pôr um Vou ver isso aqui Esse aqui Aí, digamos agora Que foi tudo certo Só que lá na frente Eu voltei pra cá Aí, dei que eu vou colocar mais em cima Aí, eu vou aumentando aqui Galera, não tem segredo Isso aqui É a forma correta De se desfocar o vídeo Entendeu? É claro Existem outras maneiras Que eu acho gambiarras Os outros que eu vim ensinando Mas isso aqui Eu achei melhorzinho E no caso Tá aqui o efeito É claro Você pode utilizar o efeito mosaico Mas no meu caso Eu preferi fazer Com desfoque Eu acho melhor O efeito desfoque Então, galera É isso Como eu falei Se você quiser desfocar Outra parte Aí você teria que duplicar Essa camada aqui Então Ctrl C Ao silêncio maré aqui Video 3 E áudio 3 Aqui Ctrl V Aí sim Eu colocaria isso aqui também No mesmo Alinhado Ó Alinhado Aí Em vez de ficar aqui Esses negócios Eu pegaria E vim pra cá Ó Vim pra cá Vim pra cá O rosto da pessoa Vim pra cá E assim por diante Então não tem segredo Com 8 points É mais trabalhoso Mas é bem feito Aí tem a ferramenta também Mexi o negócio errado Tem a ferramenta Bem aqui Ó E aqui Lá no começo Nós temos escolhido Chamava Cadê 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 4 points Que em vez de ser 8 Vai ser só 4 pontos Mas eu prefiro 8 Porque é mais bem feito Então galera É isso Se gostou do vídeo Me gostei aqui embaixo E é claro Pra poder acompanhar mais vídeos Como este Tutoriais de Adobe Premiere E outros programas E é claro Vídeo de comédia Aqui no canal É só se inscrever no canal Então é isso Vejo você no próximo vídeo Até a próxima E falou Para mais vídeos legais Como este É só clicar em um dos vídeos Da direita Acompanhe meu canal de games O DRAKGAMES E é claro Pra poder acompanhar mais vídeos Como este É só clicar em inscrever-se Aí em cima Então é isso Vejo você no próximo vídeo Até mais Tchau 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 Tchau